Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está liberando aquele armazenamento que está acumulado de dentro do aplicativo Honor Note no seu celular. Então se liga no vídeo até o final, mais ou menos se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, venho até em APPs, logo em seguida aperto em ver todos os aplicativos, procuro pelo aplicativo Honor Note. Em seguida aperto em armazenamento e cachê, venho até em limpar cachê e a partir desse momento já vai ter liberado aquele determinado espaço que estava ocupando espaço aqui dentro do meu dispositivo. É uma configuração muito simples, você está realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.